If I feel that I could be certain, then I would say the things I want to say to her. Vai, vai, vai! Você devia ficar de olho na polícia! Foi mal, pai! Meu teatro tá passando por algumas dificuldades atualmente. O que eu vou fazer? É? Um concurso de canto! Oi, galera do Popline! A gente tá aqui em São Paulo hoje com os dubladores do filme Sim e a Sandy tá aqui pra falar um pouco sobre a personagem dela, a Mina. Isso aí! E aí? Então, a Mina, Sandy, ela tem muito talento, mas ela tem um medo incrível de palco. Isso já aconteceu com você alguma vez na sua vida? Ah, eu sempre passei por alguns nervosismos, né? Aquele friozinho na barriga antes de me apresentar. Isso acontece até hoje. Se for uma apresentação diferente, por algum motivo mais especial, assim, eu fico um pouquinho nervosa. Eu sempre acho que eu vou melhor nos ensaios do que na apresentação em si. É normal. Mas eu nunca passei por essa... Esse nervosismo tão grande como ela, a ponto de travar, assim, sabe? Antes de cantar, eu não consegui cantar uma frase, assim. Nunca passei por isso. De não entrar na pauta, né? De não entrar na pauta. De chegar e não entrar. É. E ela tem uma família também que apoia muito a carreira dela. Ela acha que isso também aconteceu com você, né? Sua família super musical também. É. Isso é um dos pontos da personagem, assim, com os quais eu me identifico, né? Eu acho que, principalmente isso, é o amor dela pela música e o amor pela família, que é a maior incentivadora dos sonhos dela, a maior apoiadora dos sonhos dela na música. E a Mina, ela é uma adolescente, né? É. Ela é uma menina mais novinha. É. E há pouco tempo você lançou a sua... Há pouco tempo, não. Já tem um tempinho. Aquela dos 30, que já é uma música já da sua maturidade. Como foi resgatar um pouco, assim, essa adolescente pra fazer a Mina? Ah, foi divertido. Foi bacana. Isso é fazer personagem, né? Que é bacana pra mim, é desafiador pro meu lado atriz. Eu só tive que usar uns recursos, assim, de trazer um tom um pouco mais agudo na voz. Mais agudo do que a... A minha voz já é um pouco aguda. Já é, já sou a mais jovem do que a idade que eu tenho, eu acho. Segundo relatos de pessoas por aí. Mas eu tive que trazer um pouquinho mais do agudo da minha voz. E o jeito dela, muito hesitante, sempre muito insegura e tal, já traz também essa coisa da insegurança da adolescência. Então, ela tem muitas falas em que ela gagueja muito. Ah, Sr. Moon, é, eu queria, então, eu trouxe, não sei o que. E aí, isso já também dá todo esse tom mais jovenzinho pra ela e me ajudou bastante nisso também. Falando nisso, é a primeira vez que você tá dublando? Como foi isso? Tipo, atuar apenas com uma voz, né? É mais difícil do que estar completa na câmera? É mais difícil porque, quer dizer, por um lado, né? Porque quando você tá atuando pra câmera, você tem a performance que, por um lado, te ajuda a se expressar, mas, por outro lado, você tem que prestar atenção em muito mais coisas ao mesmo tempo. Tem marcas, tem muitas coisas que tá atuando com outras pessoas, tem que olhar nos olhos dela e lembrar as falas. Tem que decorar todas as falas. No filme eu não tive que decorar as falas. Mas é mais desafiador no sentido de que eu tô acostumada com uma linha de atuação que é mais natural, mais naturalista, assim, de, enfim, mais sutil, mais discreto. Com poucas coisas você já consegue se expressar no olhar, em alguns movimentos, algumas expressões. E no filme, na dublagem, você não tem esses recursos. Então, você tem que expressar tudo através da voz. E você tem que ter um exagero a mais, assim, tem que dar um tom um pouco mais teatral, mais exagerado e mais caricato até em alguns momentos. Apesar de eu ser bem expressiva e falar muito e não sei o quê, mas eu sou mais reservada, eu sou um pouco mais sutil no meu jeito de me expressar, assim, do que ela, do que qualquer personagem de animação. Então, eu precisei tirar isso de dentro de mim com a ajuda do diretor de dublagem, né, e com a consultora que veio da Universal também. Então, mas eu encontrei esse tom e uma vez que eu encontrei, eu não soltei mais e não foi nem um pouco difícil, foi tranquilo. Até a musicalidade me ajudou muito porque eu conseguia fazer, eu conseguia decorar o ritmo da fala da personagem, né. Eu tenho essa coisa da noção de ritmo e tudo mais, então, isso ajudava até pra se encaixar as falas. Eles quase não precisavam editar as minhas falas pra encaixar na boca da personagem, no gestual e tudo mais. Para vencer seu medo... Tava pensando se o senhor não me daria uma segunda chance... Você gosta de cantar? É claro que eu gosto! Ela precisa libertar sua voz. Então, tem que encarar essa, mina. Vai perder o medo porque já vai estar cantando! Já falando da animação também, apesar do filme ser uma animação, ele é bem dramático, ele é bem emocionante e tem uma trilha incrível, assim. Queria saber qual foi sua opinião sobre o repertório musical do filme e sobre também essa questão mais emotiva do filme, apesar de ele ser uma animação. É, eu não ouvi as músicas do filme, eu não assisti o filme inteiro, né. Mas eu quero ver algumas coisinhas. Algumas coisinhas que tem, né. Baboon 5, No Trout. Raccoons. Coldplayers. Raccoons, é. É muito legal. A trilha é toda... Eu só sei de algumas coisas, mas eu não vi o filme inteiro, né. Eu não ouvi as músicas todas. Então, eu só sei que ele é muito legal. Eu sei a história toda. Eu sei todas as cenas da minha personagem, obviamente. Eu vi algumas cenas do Fiuk e da Vanessa, da Mary Jimenez. Eu vi algumas coisas, mas eu não vi o filme inteiro ainda. Eu sei que ele é... Eu conheço a história, então eu sei que ele é muito emocionante. Tem uma mensagem muito bonita por trás, né. É muito inspiradora, assim, e positiva. Eu acho que é uma mensagem universal, né. Para as crianças, para os adultos, para todo mundo, para a família inteira. E o filme é uma competição musical, né. Tirando a Mina, para quem você torceria na competição? Ih, eu não sei porque eu não vi as performances, né. Vocês têm uma ideia, assim, dos outros personagens? Como que eles são? Mais ou menos. Eu só vi a Vanessa cantando. A personagem da Vanessa, que é a Ash, né. É o Porco Espinho, né. O Porco Espinho. E ela arrasou no que eu vi ali. Engraçado, o Fiuk também escolheu ela. É. Ele também escolheu ela. Acho que ela é mais rock'n'roll, assim. Ela é bem rock'n'roll, é. Gostei dela. As outras coisas eu não vi, mas adorei. Achei massa. Um momento decisivo em nossas vidas. Lemos que chegam letras joltas, não. É. É. Sabe o que é legal em estar no fundo do poço? Só tem um jeito de sair. E é... Pra cima! Sim, quem canta seus males esporta. A loja será fechada em 15 minutos. É. Moça do Corredor 6, foi... sensacional! Tchau! Tchau!